Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Um incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame em Paris. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro manifestou em nome dos brasileiros profundo pesar pelo terrível incêndio que assola um dos maiores símbolos da cultura e da espiritualidade cristã e ocidental. No Twitter, o presidente afirma que, neste momento sombrio, as orações estão com o povo francês. Foi apresentada hoje a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com metas e prioridades da administração pública que vão ser enviadas ainda hoje ao Congresso Nacional. É ela que vai guiar os gastos do Executivo no ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser aprovada até julho, antes das férias parlamentares. A estimativa do salário mínimo é de R$ 1.040. Nós temos, nessa divulgação paramétrica do salário mínimo, valores referenciais. Em termos de definição para a política salarial, o governo tem até dezembro desse ano para editá-la, para enviar ao Congresso. Já os gastos com a Previdência somam um rombo nos cofres públicos de R$ 630 bilhões neste ano e podem chegar a quase R$ 680 bilhões no ano que vem. Para a equipe econômica do governo, a aprovação da nova Previdência é fundamental para o Brasil retomar o crescimento. É cristalmente claro, é direto entender a importância de termos a aprovação da PEC 06. É um número que, desde 1996, nós temos déficit nesse regime. E ele é crescente e ele tem causas estruturais e precisa ser enfrentado, como o governo fez ao enviar a PEC 06. O governo agora fica por aqui. Essas e outras informações você acompanha no Repórter Brasil às 8h15 da noite. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho